Sua impressão sobre os seus seguintes compositores, Humberto Teixeira, Zé Dantas e Onildo Almeida. Humberto Teixeira e Zé Dantas são completamente diferentes. Humberto faz uma música poética procurando salpicar um pouco de Nordeste. Zé Dantas era autêntico, era puro, era o Nordeste vivo. Eu amo ambos, gosto demais dos dois. E Onildo é o sujeito caruaruense. É um homem que tudo que sabe, ele procura difundir, principalmente caruaru. E se caruaru é conhecido como é, no momento, isso deve ser a Onildo Almeida, que é quem tem contribuído mais pela divulgação de caruaru lá fora. Ele é realmente um cabra que ama esta terra e se realiza por ali. Ele, caruaru e sua radicultura.